Música Precisamos nos conhecer Esse é o programa que possibilita aos novos alunos de comunicação da UCS conhecerem a estrutura dos cursos que estão matriculados Precisamos nos conhecer é um evento voltado aos calouros, né? Então é de grande importância para eles conhecerem a estrutura física do... Bom, enfim, onde que eles vão estudar, né? Desde o bloco M, onde que é mais parte teórica, onde que tem mais aulas até o CT, onde que tem os laboratórios Então para eles conhecerem a estrutura física que a UCS disponibiliza para eles é interessante, é importante O programa é uma iniciativa da Agência Experimental de Comunicação em parceria com os diretórios acadêmicos O objetivo é a integração entre os calouros dos cursos de publicidade e propaganda fotografia, jornalismo e relações públicas O precisamos nos conhecer é importante para a integração dessas pessoas que estão entrando na universidade agora É uma nova fase na vida delas Então a gente acha importante mostrar o novo ambiente de estudo que eles vão participar e já conhecer outras pessoas que estão no curso deles para dizer qual é a experiência, o que eles acham e se é importante estar aqui para eles Então os DAs, os diretórios acadêmicos, se reúnem nesse momento junto com a agência para fazer essa integração e deixar tudo melhor para os novos bichos que a gente recebe agora Os calouros puderam conhecer os laboratórios e os estúdios de rádio, fotografia e TV Após a visita, os alunos foram recepcionados no galpão crioulo da UCS para uma confraternização É bem maior do que eu esperava, tem muito mais coisa e é enorme Eu gostei muito de conhecer e eu acho que eu estou no curso certo Foi bem legal porque desde que eu fiz a inscrição e tal, eu queria conhecer e agora foi a oportunidade Foi bem legal, a gente teve uma experiência bem diferente Para nós que estamos entrando agora, a gente se sente mais acolhido, mais feliz e foi bem divertido Tu tem uma nova visão, sabe, tu entrando dentro da faculdade, tu pensa que é uma coisa antes de entrar E realmente é outra, totalmente diferente, tu pensa que é um bicho de sete cabeças Tu vai entrar dentro da faculdade e vai só estudar, estudar, teoria, teoria Mas na real, pelo que deu para ver, a galera é bem dinâmica, os professores também são bem legais Me deu uma noção da estrutura mesmo que tem a universidade, eu não fazia ideia Tem o slogan lá, universidade de formação completa, algo assim E aí, bah, hoje deu para ver Se o seu lugar também é na comunicação, venha para a Universidade de Caxias do Sul Acesse ux.br e escolha o curso que tem a sua cara